Nos últimos dois anos, os casos de diabetes aumentaram 16% em todo o mundo. O Brasil é o sexto país em números e o primeiro da América Latina, Elayne. Num dia mundial de combate ao diabetes, a conscientização é uma aliada na prevenção da doença, que silenciosamente afetou, só no ano passado, 537 milhões de adultos no mundo. Quem vê a alimentação da Deise nem imagina que há pouco mais de dois anos era bem diferente. Eu fazia o consumo excessivo de alimentos com refrigerante, muito carboidrato e alimentos com muito açúcar. Comia bastante doces. A mudança foi forçada e veio depois que o corpo deu sinais de que algo não estava bem. A sede excessiva, urinava excessivamente, além da perda de peso sem explicação. Medi a glicemia, verifiquei que estava descompensada e ao procurar um médico, ele diagnosticou que sou diabético. A diabetes é uma alteração metabólica que leva a elevação dos níveis de glicose, de açúcar no sangue. Quando falamos de diabetes, nós temos basicamente, normalmente, dois tipos de diabetes. Diabetes tipo 1 e o diabetes tipo 2. A epidemia global que vivemos hoje diz respeito ao diabetes tipo 2. A doença silenciosa que tem crescido nos últimos anos afeta quase 16 milhões de adultos no país. A estimativa da Federação Internacional de Diabetes é que até 2045, mais de 23 milhões de brasileiros tenham a síndrome. Na maioria dos casos, o diabetes pode ser evitado com um estilo de vida mais saudável. A obesidade, por exemplo, é o principal fator de risco para a doença. Um estilo de vida saudável, uma prática de regular de atividade física, um controle adequado do peso, uma baixa ingestão de alimentos ultraprocessados, uma alimentação mais natural e mais saudável, rica em fibras e bem balanceada, é a principal forma de tentarmos reduzir a ocorrência do diabetes tipo 2. Há prevenção para a doença, mas se surgir, pode ser controlada, como tem sido com a Deise. Hoje, procuro comer e me alimentar da forma mais saudável possível, comendo os alimentos naturais, frutas, legumes, alimentos que me trazem benefícios. Hoje, procuro comer e me alimentar da forma mais saudável. Hoje, procuro comer e me alimentar da forma mais saudável.